Bonsoir! O vídeo de hoje tem dois objetivos. O primeiro é fazer com que você entenda melhor os franceses quando eles falam. E o segundo é se expressar cada vez melhor com eles. Eu vou trabalhar com vocês hoje três fenômenos que acontecem no francês oral. Fique atento que eu vou começar com o mais simples e a gente vai passando para os outros que são um pouquinho mais delicados e sutis. Em todo idioma existem muitos fenômenos que acontecem quando se fala esse idioma, diferente de quando a gente vê esse idioma escrito, né? Então, em francês isso acontece e muito. Essa sensação que você tem que os franceses emendam tudo, que faz assim, você entende, você ouve uma palavra grande. Na verdade, são três palavras ou mais que ele emendou ali. Então, eu vou mostrar hoje em detalhes o que acontece e você vai poder usar desde hoje cada um deles para você falar francês com muito mais naturalidade. Vamos ao primeiro, que é o que chamamos de liaison ou ligação. E aqui está, o desenho dele é esse mesmo, é um desenho padrão. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando uma palavra terminar por uma consoante e a seguinte, iniciar por uma vogal, de maneira geral vai acontecer esse fenômeno aqui, da oralidade, da ligação. Esse fenômeno acontece quando facilita. Vocês vão ver lá pra frente, um pouquinho futuramente, que algumas ligações, apesar de a palavra terminar por consoante e a seguinte começar por vogal, a ligação não deve ser feita porque ela dificulta e faz com que o som não fique tão harmônico. Então, isso aqui, quando você sentir a presença de uma ligação, é interessante que você desenhe isso. Isso pode ser feito com pequenos textos. Comece a observar quando uma palavra termina por consoante e a seguinte começa por vogal. Faça o sinal, marca, repita várias vezes e você vai fazer com que esse fenômeno fique cada vez mais natural em você. Eu vou mostrar como isso funciona dentro de uma frase. Presta atenção. Então, aqui pra você não esquecer, consoante, liga a vogal da palavra seguinte. Eu tenho aqui quatro frases. A primeira, observe que eu marquei aqui com um pincel preto onde acontece a ligação. Se eu for ler as palavras separadamente, c'est un bon livre, isso é francês, mas não tem nenhuma naturalidade nisso. Então, o que acontece aqui? C'est un bon livre. C'est un, c'est un. O verbo sozinho é c'est un. C'est un bon livre. Eu acho que até aí tudo bem. E essa ligação pode ser feita com outras consoantes. Observe, mon agenda est sur la table. Então, quando eu falo mon agenda, parece inclusive uma palavra grande, mas é mon agenda est sur la table. A terceira, você já conhece. C'est un grand ami. Opa, aqui acontece uma ligação. C'est un grand ami. Mas o que aconteceu aqui? Essa consoante final é um d' e a vogal, a palavra ami começa por uma vogal. Mas o som que você ouviu não foi d' foi t' un grand ami. E isso é uma regra do francês oral. Então, consoantes, um d' como consoante final ligado a uma vogal vai ter o som de t' t' grand ami. Un grand apartement. Un grand hotel. E assim sucessivamente. Bom, a última. C'est un son vert. C'est un son vert. A ligação aqui funciona da seguinte maneira. Aqui, o S entre duas vogais. Isso aqui é um Y, mas o som é vocálico. Tem o som de Z. Marquei aqui pra você ver. Z, ses yeux, ses yeux, ses yeux, ses yeux, son vert. Então, esse é o nosso primeiro fenômeno. Liaison, ligação. Então, consoante final a vogal seguinte. Tudo bem? O segundo. O segundo talvez seja um pouquinho mais sutil, mas muito importante. E ele é desenhado dessa maneira, né? Mas se compliquei, mas vocês vão ver que isso na prática é uma delícia. Então, observe. Imagina uma palavra terminada por uma consoante, vogal, e a seguinte começada por vogal. O que acontece aqui? Na oralidade, essa vogal, ela desaparece, ela cai. Então, existe uma emenda. E não adianta fazer diferente. É assim mesmo, porque é um outro fenômeno. Esse fenômeno se chama enchaînement consonantique. Mas não se preocupe com esse nome, encadeamento consonantal. É importante que você perceba isso na hora da fala. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas fiz algumas frases também, pra ficar mais claro isso. Então, o nosso fenômeno é consoante, vogal, vogal seguinte, essa última vogal cai. Então, existe aqui uma emenda. Il est, você já conhece, né? Ligação. Il est pilote à Air France. O que aconteceu aqui? Vogal, vogal, cai essa vogal e a sensação é pilota. Il est pilota. Il est pilota à Air France. Il est pilota à Air France. Nasce aqui, votre adresse. O endereço do senhor, o endereço da senhora. Então, é votre, é um possessivo, adresse. Mas olha, vai virar quase que uma palavra só. Votre adresse? Votre adresse? Muito bem. Se, se ela, mem, 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 mesmo, mesmo, mesmo endereço, é o mesmo endereço. Vogal, consoante, caiu, mema, mema adresse. Se ela, mema adresse. Aqui, ela, ela habita, ela habita, ela habita. Caiu, o H é mudo, ela habita, ela habitou, ela habitou, ela habitou o Brasil. Ela mora no Brasil. Ela habitou o Brasil. A última, setuna, você já conhece a ligação. Setuna, grande amie. Opa, aqui aconteceu uma coisinha também. Aqui, a gente tem amiga, amie. É a mesma pronúncia de amigo, masculino. E termino aqui o adjetivo grande, vogal. E aqui, a gente emendou para ter essa sensação. Mas aqui, o som é de, de. Esse fenômeno, encadeamento consonantal é de, de. Grande amie. Grande amie. Eu vou voltar nessa estrutura, agorinha mesmo, para vocês. Tudo bem até aí? Bom, vamos ao seguinte. O último, talvez, o mais delicado deles. E ele é desenhado dessa maneira. Meio estranho, mas isso aqui é uma vogal. E isso aqui é outra vogal. Ou seja, aqui a palavrinha terminou por uma vogal. E aqui, a seguinte, começa por uma vogal de som similar, de som idêntico. Então, essa curva é uma curva montante. Ela sobe um pouquinho, porque você não pode jogar nada fora. São palavras que tem que estar na frase. Então, essa entonação, ela é montante. Ela sobe. Na prática, como é que isso funciona? Então, tá. Olha, observa que vai subir. Aqui é uma frase, eu digo, lamento pelo atraso, né? Masculino ou feminino. Eu tive, G, U, U, N, PAN. Uma pane, um problema no carro, um outro tipo de problema. Então, aqui eu tenho o som, U, e aqui também. E não posso jogar ninguém fora. Não posso fazer uma ligação, encadeamento consonantal. Então, eu vou fazer o que chamamos de enchaînement vocalique. O encadeamento vocálico. Perceba isso. Eu vou falar bem pausado. É assim. Sutil, né? Mas com o tempo, isso vem e fica assim, bem natural. Vou voltar àquelas palavrinhas de mesmo som e escritas diferentes. A mi é a mi. Grande a mi, isso é um fenômeno. E grande a mi é outro. E olha como isso é importante na oralidade. A ligação, o tipo de ligação, te informa se se trata de um rapaz ou de uma moça. Grande a mi é um rapaz. Grande a mi é uma moça. Então, foram esses, são esses os três fenômenos que acontecem. Isso faz com que você entenda melhor os franceses. E que você, se você começar a usar, mesmo que aos pouquinhos, daqui pra frente, você pode treinar com pequenos textos, marcando, fazendo os desenhos. Você vai ver que no momento de conversar com o francês, você vai ficar mais à vontade. O francês não vai parecer uma língua tão estrangeira, no sentido de estranho pra você. D'accord? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não perca os próximos, porque eu vou continuar falando dessa expressão, da expressão oral. Porque é por isso que você, é pra isso que você estuda francês. Pra se comunicar com os franceses. E falar francês, c'est aussi une manière de penser. Une manière d'être. É uma maneira de pensar. É uma maneira de ser. Então, por que não reconhecer todos esses fenômenos, aplicar e fazer com que a conversa flua de maneira natural entre vocês. Merci enormement de votre attention. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Até mais.